Eu sei, eu sei, eu tô devendo um vídeo aqui pra vocês, eu prometi, ainda não cumpri, mas esse dia vai chegar, eu vou fazer aquele vídeo mostrando a entrada da casa, pra vocês entenderem como que ela é formatada e tudo mais. Hoje eu tô mais numa vibe de querer responder as perguntas que vocês deixaram pra mim aqui. Mas por que que eu tô começando aqui, em casa, esse vídeo? Porque eu traí um movimento que eu prometi pra vocês que eu ia fazer e eu quero mostrar pra vocês. Eu comprei algo e não esperei chegar na casa nova pra abrir, eu já abri aqui em casa mesmo, vem cá pra você ver. Eu tô passada, chocada! Se você por acaso me segue no Instagram, você já sabe do que que eu tô falando e já sabe o motivo pelo qual eu traí esse movimento. Se você não me segue, começa a seguir a partir de agora e eu já vou te contar que foi porque eu não aguentava mais não ter as minhas costas alinhadas. Eu tava com a coluna doendo, eu precisava de um colchão novo e aí esperar até a casa nova parecia distante demais pra mim. Então tá aqui ó, tcharam! Um colchão King Premium da Ema. Isso mesmo, aquela marca que você vê as pessoas abrindo o colchão e ele fazendo... Gostou da Anomatopeia? Então, é um daqueles. E ele é realmente muito bom. Olha lá, faz uma semana que eu tô dormindo nesse colchão já e eu preciso listar pra vocês as coisas que eu mais gostei. Vou deitar aqui porque eu não resisto. Nossa, muito bom mesmo. Ó, as cinco coisas que eu mais curti. Primeira, ele é do tamanho King e ele é maior do que o outro King que eu tinha. Não sei porquê, alguns centímetros maior que faz toda a diferença. Eu notei isso quando eu coloquei o lençol e o lençol ficou mais justo aqui. E também quando eu deitei e vi que parece que cabeu. Ah, claro, o Charlie, o áureo ainda sobra ainda mais espaço. Segunda coisa, a tecnologia alemã dele tem um esquema de bloqueio de movimento, o que significa que quando o áureo mexe do outro lado da cama ou quando o Charlie anda na cama, porque aqui o cachorro dorme na cama, pessoal, eu não sinto do meu lado. Eu fico bonitinha, certinha, quietinha, sem sentir nada. Eu achei isso muito bom porque dá pra dormir tranquila a noite inteira. Terceira coisa, essa capa do colchão e a capa do box, que é essa aqui, são laváveis. Você consegue retirar ela e lavar. Sabe aqueles colchões que vão ficando com marca? Às vezes quem tem criança pequena, por exemplo, vaza um xixi ou outro e aí vai marcando? Então, esse aqui não vai ter marca porque você pode tirar essa capa e lavar. Tem uma outra coisa que talvez eu não consiga explicar pra vocês direito, mas eu acho que vocês vão entender. Eu gostei que o colchão é firme e macio ao mesmo tempo. Ele não é aquele colchão mole, mas ao mesmo tempo ele dá uma abraçada, assim. Não sei explicar, mas vocês vão ter... acho que vocês vão ter que testar pra saber, na verdade. E a quinta coisa dentre as que eu mais gostei é que não apenas eu, como você também vai poder ter um colchão emo pra chamar de seu, já que eu consegui um desconto exclusivo pra quem me segue. É só você clicar no link que tá no primeiro comentário e também aqui na descrição e usar o cupom TATIFERRERA5. E ele tem 10 anos de garantia e 100 noites de teste, hein? A entrega também é grátis e se você precisar devolver por algum motivo, ah, testei em 100 noites, não gostei, também a devolução é grátis. Então, já aproveita aí, clica no link, fortalece a sua coluna, o seu corpinho, pra você dormir legal, maneiro. E aproveita e fortalece a Ema também, que tá patrocinando esse canal e que tá ajudando a gente a sobreviver produzindo conteúdo pra você. Então, vai lá, ó, clica, conhece, porque é realmente muito bom. Agora eu vou esperar aqui um pouquinho, pra ver se tá uma esquentadinha no tempo, porque aqui em Uberlândia hoje tá fazendo 11 graus, tá bem frio. Inclusive, já vai deixando aí nos comentários de onde você tá falando e quantos graus você tá fazendo nessa cidade hoje. E daí, daqui a pouco, eu vou lá na obra, pegar todas as perguntas que vocês fizeram e responder aqui pra vocês. Até daqui a pouco. Pronto, agora eu já tô bem assentada aqui, inclusive minha própria bunda mesmo, nesse que é um dos meus lugares preferidos nesse momento da obra, que é a escada que tá terminada. Tem uma outra sendo feita ali, mas eu já amo essa aqui como se não houvesse amanhã. E aí, eu vou começar a ler as perguntas que vocês enviaram nos comentários, no inbox do meu Instagram, ou até nos vídeos e fotos que eu vou fazendo lá no Instagram, mostrando a obra em primeira mão, depois eu mostro o vídeo aqui. Então me segue no Instagram pra você não perder o negócio em tempo real, tá ligado? A pergunta é da Elisângela. Muito interessante a história da pingadeira. Eu nunca vi de concreto, como você mostrou. Eu mostrei num outro vídeo aqui que a gente colocou pingadeira em todos os muros, pra você que perdeu alguma coisa. E aí ela falou que já tinha visto aquelas de calha, de alumínio, né? E também quando assenta telhas num muro, que essa eu acho mais legal, inclusive. E aí ela falou que lá na casa dela dá muito lodo, não pode chover, mesmo que ela lave, vai dar lodo depois, e é assim em toda casa. Vamos ver se nessa aqui vai prevenir que isso aconteça, né? E aí a pergunta dela é, pode mostrar onde vai ficar a árvore que acho que tinha no projeto? Posso sim, não apenas posso, como tô aqui no lugar. Facinho de mostrar, pederneiras, menina Mari vai tá aqui comigo nesse exato momento. Aqui temos um caminho sendo feito, veja só você. E a árvore vai ficar exatamente aqui, ó. Olha eu na passarela, se liga, na minha passarela. A árvore vai ficar exatamente aqui, ó. Nesse lugar. Onde estou? Faz de conta que eu sou um IP branco e tô plantado aqui. Só vamos plantar depois que pintar os muros, e finalizar toda essa parte de baixo, pra não correr o risco de quebrar ela, ou acontecer qualquer outra coisa com ela, né? Então é isso aí. Camila não necessariamente tem uma pergunta, porém tem uma sugestão. Ela tá falando que eu posso grafitar o ar-condicionado do meu escritório. Se você perdeu esse episódio, essa thread, que inclusive é um tanto quanto polêmica, eu vi que tem outras perguntas sobre isso aqui, pode clicar no card que tá aqui, ó, que você vai entender. Eu cometi um erro em relação ao ar-condicionado, e aí coloquei ele num lugar que eu queria grafitar. E a Camila tá aqui me contando que dá pra fazer, mesmo que seja com grafite ou plotagem, essa coisa de integrar o ar-condicionado ao ambiente e camuflá-lo. Camila, tô ligada. O negócio é, eu acho que eu não vou ter dinheiro pra comprar o ar-condicionado na mesma velocidade que eu quero fazer o grafite, entendeu? Então eu acho que o grafite vai entrar antes que o ar-condicionado, e depois a gente vai ver o que vai acontecer, sacou? Mas inclusive, se vocês aí que estão assistindo souberem de pessoas que fazem grafite, especialmente mulheres na região de Minas Gerais, Uberlândia, manda pra mim aqui como sugestão, manda lá no inbox do Instagram que fica melhor ainda, que eu já olho o trabalho dessas mulheres, e aí a gente às vezes já faz esse rolê acontecer de caro pra entrar na casa com um grafitão da hora, vamos, vamos. Wagner Pereira, peraí! Falar mais de 20 mil em energia e não gastar no deslocamento da parada do ar-condicionado é incoerência, não é não? E ainda botou um emoji debochado. Você nunca construiu não, né, cidadão? Deixa eu te falar uma coisa, qualquer dois reais que você tá gastando numa construção, faz diferença, meu truco. E aqui, como eu falo todo santo vídeo, já virou praticamente um mantra. A gente tem como prioridade tudo aquilo que é estrutural, o que é estético, o que dá pra trocar depois, o que é acabamento. A gente vai vendo como é que vai ser e vai tentando resolver ao longo do rolê. No caso, pra trocar a saída de ar-condicionado, seria apenas uma questão estética, porque ela já tá localizada num lugar que vai servir bem todo o ambiente. Já a energia fotovoltaica, que você falou mais de 20 mil, não sei o quê, meu truta, isso vai me trazer economia pro resto da minha vida, além de ser totalmente sustentável. Então, peraí com a sua incoerência, porque pra mim não é incoerente. Um outro detalhe sobre o estético que eu gostaria que vocês soubessem é que quando a gente foi fazer o projeto de interiores, a gente pediu os arquitetos pra deixar o nosso banheiro do closet o mais lindão de todos. É isso, do nosso quarto. Porque é o que a gente mais vai usar. E a maioria das pessoas fazem o lavabo a coisa mais bonita do mundo, porque as visitas vai ver todas essas visitas que vai aparecer aqui duas, três vezes na vida. Brincando, pessoal, vocês são bem-vindos, mas assim, vocês vão ver uma coisa bonita, mas o lindo, maravilhoso vai estar no nosso dia a dia. Aí ela explica que quando fica nublado a água não aquece direito e ela acaba tendo que usar energia e tudo mais. A gente já tinha esse aquecedor solar na casa que a gente alugava anteriormente e funcionava super bem, apesar de que lá já tinha sido instalado há bastante tempo. E não, aqui não fica muito nublado, não chove muito, a não ser em época de janeiro que aí chove pra caramba, igual muitos lugares aqui do sudeste. Então acho que a gente está protegido, está tudo certo. E mesmo assim, se for o caso, a gente tem energia fotovoltaica e aí é só colocar um chuveiro elétrico e utilizar esse chuveiro elétrico. Mas meu pai também tem uma experiência de ter só aquecedor solar na casa dele e nunca utiliza o chuveiro elétrico mesmo tendo ele lá disponível. Nunca utilizou, pelo menos até esse momento. Então acho que vai dar bom pra nós, está tudo certo. Mas obrigado pela preocupação e pela dica mesmo assim. Ricardo, indo na obra apenas duas vezes por semana, eu ia todo dia e só assim conseguia evitar muitos erros e gasto extras. Deixa eu te falar uma coisa. Nino Matheus, Matheus esse, lá do pessoal da construtora, da engenharia, que são os engenheiros que fizeram os projetos e que também são os responsáveis pela obra, eles vêm aqui todo dia. Eu venho aqui duas vezes por semana só pra palpitar mesmo, porque de resto está tudo acontecendo, tudo certinho. Aí eu venho e vejo um negócio que eu quero, ah, é diferente agora. E aí eu peço a eles vão mudar. Além disso, a cada 15 dias a gente senta com eles e eles passam tudo o que vai ser feito nas próximas semanas e tudo o que foi feito nas últimas semanas. Com comprovação, relatório, planilha, foto e a porra toda. Ou seja, nós contratamos uma construtora exatamente pra não ter que ficar passando raiva e indo na obra todo dia pra ficar vigiando o povo. Eles têm os projetos todos. Façam de acordo com o projeto. O que a gente chegar aqui e ver que não está de acordo com o projeto, eles têm que refazer e estar dentro do nosso contrato. Sacou? Tudo lindo, maravilhoso na obra, o Roberto diz. Mas, afinal de contas, quando vamos poder conhecer a Mari? Será que é no dia da estreia na Casa Nova? Que isso, menina Mari? Aparece aqui, menina. Dá um tchauzinho pro pessoal. Mari tá comendo unha, vocês podem reparar. Querdinaldo Matos, vocês instalaram tudo pra um inversor grande? Desistiram? Por que 20 mil só pra estrutura do quadro? Ai, pessoal, 20 mil são as placas que vão lá no telhado. É um microinversor. É isso. A estrutura necessária para fazer com que o sol vire energia elétrica. Não os fios, os cabos e a estrutura que vai por dentro da casa pra fazer com que essa energia elétrica chegue nos... Ai, busque tudo, caralho. Chegue nas tomadas. Porque, Ginaldo, você entendeu tudo errado. A gente não instalou as coisas pro inversor grande. A gente fez o projeto inicial elétrico já direcionando onde o inversor grande iria se a gente resolvesse colocar ele ao invés do microinversor. E não fizemos a estrutura inteira. Pra você ter uma noção, tá aqui, ó, os conduítes todos na parede. Mora ali. Mostra ali, Mari. Mora ali, ó. Tá ali, ó. Esses aqui foram colocados depois porque a gente resolveu mudar o balizador. mas tá aí os conduítes todos na parede e não tem fio nenhum, meu amigo. É só isso. É conduítes. Não é caro. Isso não é exagerado. É só um negócio que ficou a mais no rolê. Fica tranquilo. A gente não gastou 20 mil em fio e conduítes e mão de obra pra isso, não. Tá bom? O dia que a gente modificou, inclusive, e avisou o pessoal que não iria ser o inversor grande, seria o microinversor, eles nem tinham passado os conduítes saindo, tá? Tá tudo certo. Dorme em paz. Tamara Pereira, como você achou torneiras desse preço? Esse comentário veio desse vídeo aqui onde eu tô mostrando as coisas que eu comprei na Black Friday e lá eu explico como que eu achei. Muita pesquisa, muita anotação e eu fiquei mais de um mês vigiando os preços das torneiras que eu queria e deu muito bom. Marceline, Tati, depois mostra como a instalação dos spots sem forro vai ser feita. Amo o seu conteúdo. Beijos. Vem cá que eu vou te mostrar agora. Aqui, ó. É igualzinho seria no gesso rebaixado, tá vendo? Já tá ali a estrutura toda pronta, é só chegar e encaixar o spot. Agora, sacou? Ou será que não? Te mostro depois o spot instalado quando a gente instalar pra você entender. Rosimeire, já pensou em contratar alguém só pra dormir na obra? Já pensamos, já orçamos, mas a gente chegou à conclusão que vamos colocar com certina já na obra inteira porque a gente tem muros de mais de 3 metros de altura e vai ser isso por enquanto até a gente mudar e nós só vamos trazer as coisas que são de valor e fáceis de roubar na semana que a gente estiver mudando porque é muito caro ter alguém aqui disponível dormindo o tempo todo e a gente não tem essa grana pra investir agora, infelizmente. Talvez um de nós, se for o caso, vem dormir aqui. Faz mais sentido pra nós nesse momento. Sati, como está o planejamento? Mesmo com a alta do concreto, aço e tudo mais do setor da construção civil, vocês estão conseguindo manter o planejamento? A gente gastou um pouco mais até esse momento, a gente já sabe que gastou um pouco mais do que havia planejado e isso aí eu estou falando tirando todos esses gastos extras que a gente não tinha contabilizado. Eu estou pensando na planilha inicial e como ela foi paga até esse momento. Eu vou dar todos esses valores pra vocês assim que a gente mudar pra casa porque aí já vai estar tudo estabelecido, tudo certinho. Vou falar um por um, nós gastamos X a mais, acabamos colocando isso de extra, vai estar tudo certo, vou falar valor por metragem, fiquem por aí, se inscrevam que eu vou falar sobre isso. Tá Nali, sou engenheira civil e fico revoltada com essas coisas de roubo em obra, é assim no Brasil inteiro, é realmente muito foda. Aí ela falou, parabéns, a casa está ficando ótima, te acompanho no Instagram também e vi o Reels que você fez falando que todos disseram que você teria dor de cabeça e tal, mas você não tem porque você escolheu uma boa empresa. É aí que está o segredo da obra tranquila, não ter dó de pagar brons profissionais. A pessoa escolhe o Zezinho que é tio da tia da vizinha por ser mais barato e depois fala que o pedreiro não vale nada. É, eu acho que mais do que isso tem uma coisa de know-how, a gente não entende o que é construção. Hoje em dia a gente entende um pouco mais, mas quando a gente começou a gente não fazia noção nenhuma do que era sapata, por exemplo. Então como que você vai assumir uma responsabilidade dessa se você não tem conhecimento necessário? É só para passar raiva mesmo e para passar raiva eu estou o quê? Vivendo, né? Não precisa de mais essa é a cresta. Arte final. Qual foi o valor do terreno e da obra toda? Financeiramente compensou construir ou seria melhor comprar uma outra casa? O valor do terreno na época que a gente comprou foi de 180 mil reais. Hoje em dia um terreno do lado da nossa casa está sendo vendido a 250 mil reais e ele é menor que o nosso. Ou seja, já foi uma boa compra que a gente fez. Agora sobre o valor da obra toda vou passar isso aí qual que era a expectativa e o que a gente gastou quando a obra estiver pronta fica por aqui para você não perder. Agora se compensou construir ou seria melhor comprar outra? Ainda hoje na fase que ela está a gente fez uma avaliação de quanto seria um metro quadrado de uma casa do padrão da nossa aqui no bairro e se a gente resolvesse vender a gente já ganharia um valor muito maior do que a gente gastou em terreno e construção. Ou seja, acredito que sim não é mesmo pessoal valorizou tudo aqui terreno, construção, tudo. E por ser um projeto muito diferente das casas que a gente tem aqui na região e isso também dá uma valorizada muito boa. Tem muito mais perguntas aqui. Vamos fazer o seguinte então? Vamos dividir esse vídeo em dois e no domingo que vem a gente solta a segunda parte desse vídeo com as outras perguntas que inclusive tem perguntas como adoraria construir mas tenho receio de me perder nas contas um contador ajudaria? Já deixa o seu like aí já se inscreve no canal para você não perder o vídeo da semana que vem ativa o sininho e obrigado por ter ficado até aqui deixa outras perguntas que eu não respondi nos comentários porque quem sabe no vídeo que vem elas estarão respondendo. Tchau, tchau.